Está atrasada, Yonaka, e depois de eu vir direto para casa, Yonaka não está em casa, é? Entendo, mas tudo bem, ela voltará para mim, ah sim, ela irá, ha ha ha. A notadura de um morgueiro, capítulo 4. Estou feliz, estou feliz que você está bem, meu irmão. Estou feliz, estou feliz que você está bem, meu irmão. Parece que alguém me enforcou. Uma pintura bruta? Eu queria ver o morguequinho ali. Tem um péssimo cheiro a abrir a caixa, sim. Órgãos de morgueco. Não, vou ficar de boas agora. Sim, eu quero chorar, mas saio crucificado se o fizer. Só ficar quieto e tudo ficará bem, tudo ficará bem. Tá. Estou assustado, assustado. Tudo bem, cara. Ela não ficará brava se nos comportarmos. Não quero ser crucificado. Silêncio, não quero deixar ela brava. Parece morto, mas está deitado. E... A cabeça dele está deitada e o corpo está aqui. Assim que acharmos, cairemos fora daqui. Para onde o Kurotsu não foi? Ah, era elas que ela estava procurando. Quase no time. É um vazio, assim como a minha alma. Esse cara está animado. O quarto das neves. Corrível, né? Cadê você, general? General, general. A. Chaski. A Chaski. Onde foi que você se meteu? General. Vamos voltar para a Rússia. Assim que acharmos o nosso general. Oh, legal. Caralho. A janela. Beleza. Então, né? Parece morto. Todos parecem mortos, né? Então. Senhor Mogueco defeituoso? Que foi? Os Moguecos desse andar parecem bem oprimidos. Digo, todos eles parecem tão tristes. É, sem dúvida. De certa forma, este deve ser o andar mais briguento de todos. É? Talvez eu tenha que explicar. Mas vamos andando enquanto explico. Uma certa pessoa continua a lecionar. O tipo de pessoa. É governado por Mogue. Mogueco. Mogueco. Não, nome é Mogueco. Mogue. Mogue. Não temência. Manda uma neve indiferença. Mogueco. Parece que vai dar medo. Aí fica. Mocê. 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 Mogue. E ela é a canária, não é pra mim pessoa, mas tem que dizer que ela está lá se possível, porque as nossas pontas da ela são quase até você. Ah, sei lá, sei lá, ela é uma total, é uma total mistério. Mas é tão rápido, que ela não está, ela não está em um estado mental normal. Eu estaria considerando que ela não ia ter um estado mental normal. E também tem um hobby de coisas que o cara quer um que não goste e os matam, bem sabendo. E ela gosta de cortá-lo e comer as suas carnes no final. E a matéria não aceitável, a matéria torturada. Muitas informações. Bem, eu nunca vi, e portanto não dá para ter certeza. E não sei que o máximo, não sei, que queremos ser cuidadosos. E aqui. Ah, que droga. Seu pedaço clima. Morra, morra. Ah, ha, 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 ha. É divertido quebrar meus brinquedos. Hehe. Hum? Oh, temos uma visita. A visita tem que ser bem-vinda, certo? Vamos, gui, 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 gui. Maravilha. Que Verse? Que Droga. Minha��라고요 de Christophe. E maravilha. Mola de Christophe. O monar deinata. Vamos, irmão, amazago em coro, amizade. Então, vamos aqui. O meu, meu o que o querido é começar a ouvir. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.